Boa tarde, é um prazer a gente estar aqui na conferência do APS Centro-Oeste do Brasília que vai ter a difícil missão de falar depois do Diego Costa, depois do Daniel, quando erramos vai ser um pouco difícil, mas eu vim para falar sobre o mercado popular o mercado popular é o mercado popular no blog, que vocês podem acessar o mercado popular no blog e há uns 5 meses, eu lembro que no segundo da sequência a gente teve 70 mil vírus e tem crescido muito, e é uma vontade particular sobre ideias liberais de certa maneira o mercado popular é o filho do capitalismo para os pobres do Diego é uma vontade que a gente tem que fazer sobre ideias liberais, mas do ponto de vista tentando fugir um pouco, sobre aquele mesmo ponto que todo mundo bate se tem que ficar mais econômica, mais nacional, tentando abordar um pouco diferente e qual é essa abordagem? é aquela abordagem que você vai ter quando você vai no centro de ciências urbanas dessa abordagem, um muito servido socialista que chegou ao Diego Vara você vai falar sobre o liberalismo e ele vai dar um soco na cara porque você vai estar conseguindo falar com abordagem que ele mesmo vai notar as comparações da argumentação dele então, as ideias do mercado popular são ideias de liberdade, ideias liberais como ideias de qualquer liberal defende, mas tentando utilizar um estético em uma linguagem que talvez não seja tão comum no mainstream liberal a gente não vai, não tenta trazer uma comunicação austríaca deixando para a priorística nacional a gente tem que pensar no dia a dia mesmo aí que o manifesto vai falar o mesmo valor da decisão que tem a dona de casa ao tomar sua decisão vai ter um cientista político a gente tenta mostrar que não tem um fundamento de valor e que o liberalismo é bom para os pobres, para os mais oprimidos para os jovens, liberamente uma liberdade bom para todos porque você está dando o poder de decisão o Diogo, ele faz parte comigo do mercado popular que foi fundado principalmente pelo Carro Voz, que hoje está no Oscar mas também tem vários outros membros, como o Mano Ferreira que é um coordenador regional do IPL-1910 com o Eric Basco do Celos, que é alguém do Centro Fortale do São País e várias outras pessoas e o Pablo, o Bruno Pablo, ele é do IPL-SP e está aqui para ajudar a gente a conversar sobre isso trazendo a perspectiva de história, sobre ideias de mercado popular deixa cada um aqui falar um pouco e depois eu falo mais um pouco, tá bom? bom, obrigado Felipe para aqueles que ainda não me conhecem, acho que deve ter umas duas pessoas aqui na verdade, a maioria eu vou dar de novo com eles o Felipe mencionou também parte da equipe e do mercado popular sou diplomata e também já me aventurei como profissão bom sou voluntário da Universidade de Brasília e tenho por provar que a maioria da escolha pública está errada sendo um consultório público liberal é um pouco difícil no mundo hoje, mas então é exatamente possível o Carlos Voz é um colega de faculdade a partir de algumas discussões que não só eu, mas também encontro as pessoas do IPL a gente decidiu formar o IPL esse site para tentar, digamos, fazer uma certa crítica aos mecanismos tradicionais de promoção do liberalismo no Brasil a gente tem sonho em apresentar as aulas tradicionalmente associadas à esquerda por uma perspectiva liberal e libertária como o Felipe falou, isso foi bastante também fruto do trabalho de Diogo Costa do capitalismo para os povos e a gente tentou, digamos, trazer essas discussões que são mais associadas à esquerda, por exemplo como você pode separar a pobreza, como funciona o mercado, o que ele gera esse tipo de riqueza qual é a moralidade do lucro, qual a importância do conceito de propriedade para o desenvolvimento econômico desigualdade de renda, trabalhadores que são sempre explorados porque o profissionalismo prejudica os povos algumas discussões também sobre capitalismo de laços e todo, digamos, o clientelismo que impera do capitalismo no Brasil e temos também, assim, de autonomia individual, por exemplo, pautas de feminismo, pautas da igualdade de gênero, outras questões, casamento homossexual por isso a gente tenta discutir no site sobre a perspectiva liberal e libertária e muitas vezes faz uma crítica àquela ideia conservadora de que muita gente que se associa ao liberalismo no França e hoje também transmita uma opinião, muitas vezes considerada na minha própria continuar esses caras, esses direitos, povos que ficam dedicando o dinheiro do mundo em família isso foi uma abordagem que a gente tentou, digamos, quebrar um pouco e mostrar que essas pausas, tradicionalmente associadas à esquina, de autonomia individual, de operação da pobreza de discussões sobre desigualdade, sobre geração de riqueza podiam ser, por exemplo, trabalhadas desde uma perspectiva de um ponto liberal e libertário a gente, no começo do site, por exemplo, eu tinha publicado na União da Equipe um texto que tratava de sobrepostos, poder e coerção que era uma discussão sobre o caráter coercitivo do poder estatal e as diferenças entre vários tipos de coerção na sociedade e falava um pouquinho de que a coerção orienta do poder do Estado seria diferente de outros tipos de coerção com o autotagnoato na cabeça de uma pessoa essa discussão, o Dóis, logo para pegar os primeiros textos do mercado do site ele pegou esse texto, publicou sobre um outro tipo, que se chamava Imposto não é bom então, vocês imaginam que dentro das discussões que tinham entre os liberais fomos xingados de todos os nomes impossíveis e imagináveis e ainda só mas essa foi a primeira tentativa de também estabelecer uma crítica a como os liberais tradicionalmente tratam alguns temas e tentar, a partir dessa, digamos, dessa nova abordagem discutir temas afetos à ciência, política, sociologia e economia dentro da nossa perspectiva liberal e liberdade O que parece com a história que eu assisti é que o mercado popular, como eu falei, é um coletivo sobre várias pessoas e com perspectivas bem diferentes sobre liberdade vai ser anarquistas lá, como o Diogo da Defesa, de certa maneira, é um anarquista vai ser anarquistas como o Eric Vasconi Santos que respondeu uma resposta, que tem uma resposta ao Diogo dizendo que o Imposto é sim roubo dentro do próprio mercado popular e o Diogo lá fala dos dois lados, não tinha gente não de fato, o Diogo está sendo muito diferente do outro lado aí, pô, como é que pode? já está tirando do seu patrimônio através lá de uma ameaça, de uma coerção isso é roubo e a gente tem, nós temos mutualistas como o Rodrigo Viana, né e livre-mercadistas de todas as maneiras então, isso é possível que dentro do próprio mercado popular a gente conseguiu ter visões diferentes mas trazendo uma linguagem e um estético diferente o Diogo também trouxe olha, é legítimo a computação pra ele, ele vai apresentar isso e apresentou na linguagem, o Caracoplari e o Eric, por outro lado, também trouxe uma linguagem eu acho que você conseguiria conversar com o seu amigo na faculdade e falar do seu papel teléfico com as consciências humanas da UNB e conseguir trazer esse discurso bom, eu posso ter com eles fazerem uma grande exploração sobre esse livro, que é bastante polêmico e pode ser um vídeo de consideração mas, só pra terminar essa introdução inicial acho que vai ser mais interessante depois batendo palco com vocês na academia perguntas a gente... eu entendo bastante que hoje em dia penso em uma transformação porque eu tinha uma professora de redação quando eu estava estudando com o vestibular e ela falava claramente de que qualquer tema que fosse abordado numa redação qualquer problema social que fosse discutido você poderia ocupar o Caracoplari ela era com a didática excelente a sala dela vivia lotada ela cobrava uma fortuna pra poder administrar aquelas aulas e fazia uma defesa enfática de que todos os problemas do mundo são orientados do Caracoplari eu sempre tenho ela como parâmetro eu digo, como posso responder a Rosário? que foi nessa minha professora, ela é em Recife como é que eu poderia explicar na linguagem dos alunos dela você entender que muitas vezes você não pode só atribuir uma questão de causa para o Caracoplari mas você pode encontrar na estrutura da economia do mercado e no uso do liberalismo eles sabem que se busca alguns problemas sociais que a gente identifica no país o Brasil é uma digamos um celeiro muito forte para críticos de capitalismo críticos da globalização críticos da economia de mercado porque muitas vezes a linguagem utilizada pela tradicional da escritura de escrita é muito fácil é muito simples você explicar você explicar que em todo o tempo um pedido na sua rua ou um pedido que a gente tem uma tabela e do lado existe uma mansão ou um prédio de sete andares ou um apartamento por andar de duzentos e cinquenta metros essa diferença é que tanto salta os olhos para crescer essa realidade falar em uma linguagem acessível que eu explicar aquilo por uma luta de classes ou por um exemplo de exploração é algo muito fácil de não conseguir ser assim do lado hoje em dia essa perspectiva marxista eu sou muito favorável ao conceito de que o marxismo não é só uma ideologia é basicamente também uma cultura no sentido de que as pessoas adeptas a ela tem envolve também questões de identidade de como elas se inserem na sociedade qual é a digamos a visão do mundo dela o marxismo essa linguagem que a gente está acostumado a que tenta de certa forma combater ela se assemelha muito a uma cultura nos períodos gerais que definem que é uma cultura então eu acho que é importante também estabelecer esse movimento de outra cultura e tentando explicar os princípios do liberalismo de uma forma que não seja uma confrontação até porque seria muito incoerente com o princípio liberal essa confrontação de oposição ao outro ao inimigo tentar agarrear a linguagem também utilizada por essa cultura alguns princípios e tentar agarrear corações e mentes a partir de uma explicação que seja que dialogue com eles não no sentido de confrontação vai no sentido de reformulação das perspectivas eu vou passar a palavra agora para o outro mas eu acho que depois a gente pode aprofundar isso um pouco bom boa tarde gente meu nome é Mário Varga eu tenho que entrar nesse evento que eu vou participar com vocês consegui participar de três das cinco campanhas que eu vou participar desse ano talvez começando meio perto de todas quem sabe e eu queria dizer como o França falou eu não sou membro do site de mercado popular então eu acho que não me cabe muito dar ideias para um mercado popular que é o maior que você quer o site então eu pensei em trazer ideias para um mercado popular para dentro o conceito de um mercado popular o conceito de a gente popularizar a ideia de mercado de economia de mercado que é uma coisa que nos une a todo inclusive pelo assinio em cima que o França falou no site de mercado popular tem essa grande virtude de unir em cima da ideia de liberdade em cima da ideia de economia de mercado pessoas de tendências muito distas inclusive eu sou um Rodrigo e acho que um sujeito que esteve presente na conferência do Sudeste acho que não é do mercado mas que é o Gabriel que ele se atua como socialista de direito de mercado e eu acho importante por mais que eu não concorde com muitas das ideias o Rodrigo Vieira não o Rodrigo Vieira acabei mas o que esteve no Sudeste foi o Morião mas o Rodrigo Vieira também porque eles sejam biológico bem próximos então são os socialistas de direito de mercado por mais que a gente não concorde a gente tem que lembrar que a ideia de tolerância é parte da... nós somos os pais nós somos os donos em aspas dessa ideia elas não tem dono exatamente mas nós liderais enfrentamos essa ideia de que poderá a ideia do mundo aquela frase que foi realmente atribuída ao meu termo eu posso não abordar com a sua palavra o que você diz mas vou definir até a morte os seus direitos de dizer e... ainda na parte da apresentação eu fui diplomado entre o meu camaradinho para fazer alguns palestras e contra-exemplo ou a teoria dele eu sou o contra-exemplo para não me dedicar e sair em grande medida por ser liberal e pela... pela escala de incentivos pela estrutura de incentivos ou a ausência de incentivos que eu encontrei no serviço público é claro que isso é uma questão pessoal uma perspectiva pessoal então vai de cada um né e... na minha fala eu queria trazer três três coisas assim identificar uma necessidade fazer uma proposta de ação sobre essa necessidade e trazer justificativas mudar objeções e a necessidade que eu queria colocar é do outro lado que o ser humano precisa ser vivo e eu acho que essa necessidade da liberdade foi muito bem ilustrada pela palestra pela palestra pela palestra do professor André Alonso imagino também embora inclusive a gente não tenha podido assistir a palestra do Diogo Costa eu tenho certeza que eu confio ele e sei o tema então a discussão do Marco Civil certamente ilustrou também a questão do quanto a liberdade é importante e em cima disso eu queria trazer fazer uma referência a um debate que costuma acontecer no meio de real que é sobre consequencialismo e de ontologia consequencialismo é a ideia de que a liberdade humana de vida e de mercado são desejáveis são bons são algo pelo qual a gente tem esse papel ensinado esforçado por que isso traz bons resultados a gente aponta por exemplo os países que estão no top da liberdade econômica que estão no top das estruturas dos países históricos e a gente vê que eles tem bons resultados bom riscos no ano e outras posições positivas na sociedade então liberdade é bom porque dá bons resultados e em posição a gente tem na deontologia que significa o que deve ser a palavra a deontologia relacionada a dever ser então a gente está considerando deve ser livre porque isso é o certo porque isso é o justo porque isso é o moral então isso seria a deontologia e e aqui eu queria dizer que essa minha necessidade que eu estou postulando é o seguinte eu estou partindo de uma das duas respostas nem da consequencialismo pura nem da deontologia pura porque porque eu entendo que o consequencialismo posso dizer que o liberalismo na verdade está certo implica na deontologia que é uma das coisas assim se a gente diz que a liberdade era certa e ao mesmo tempo a gente aceita que o Estado tolhe a liberdade não deixe a liberdade existir então o Estado está gerando pobreza a falta de liberdade gera pobreza e assim como a gente olhou o movimento para o alto de liberdade econômica conforme a escritura e viu os países estão certos e a gente está certo a gente pode olhar para a parte de baixo e ver Cuba e Coreia do Norte de Sudão de Comunistão de Venezuela esses países extremamente pobres e extremamente carentes de liberdade então como a gente vê isso? a gente vê o Estado gera pobreza e na minha cabeça não é possível alguém defender esse certo imoral gerar pobreza ou impedir pobreza não se gera mas impede que as pessoas omitem riqueza então para mim o considencialismo é uma coisa que implica na deontologia então para mim esses dois argumentos são menos opostos do que poderiam parecer e o que a gente tem a gente pode entender por liberdade e é nisso eu queria para o Chakra comentar uma outra coisa que aconteceu na Conferência do Sudeste lá a gente teve um debate a gente conseguiu trazer um colega camarada de alguém lá no Rio socialista o rapaz é filiado ao PSOL e a gente pôde debater o professor Adriano Jaturo do lado de Belo Horizonte pôde debater um colega que era um rapaz socialista sobre ideias de liberdade o que a gente entende cada um medir de uma liberdade e eu acho que nesse ponto é importante a gente saber que esse é o pensamento do cara da América do Leste no caso do acadêmico e isso permite a gente estabelecer esse diálogo que o mercado do site o mercado popular busca fazer então qual que é essa visão que a gente tem que ter? a liberdade é a realização do potencial de cada indivíduo você precisa da liberdade pra você se realizar então é isso é uma coisa que a gente tem que gostar de deixar em mente assim é isso é verdade e aí a gente pode fazer uma outra distinção ainda refletindo sobre o que significa estou trazendo aqui várias considerações sobre o que significa ser livre e o que a gente quer é a gente poderia dividir liberdade em liberdade individual e liberdade coletiva e até imagino que eu veria algumas pessoas que eu conheço no movimento talvez estejam tremelitas assim com um calafrio ao ouvir a expressão liberdade coletiva mas eu defendo aqui eu acho que a gente pode falar isso como se a gente entender liberdade coletiva como uma soma de liberdades individuais a liberdade de cada indivíduo mas de muitos indivíduos que foram existindo então e aí outro ponto no qual eu junto com o princípio do do mercado popular o slogan do mercado é economia livre e justiça social economia livre a gente sabe o que é mas todo mundo tem a sua visão e a minha ideia é a liberdade coletiva o que eu chamo de liberdade coletiva que é a ideia de que todo mundo deve discutir da liberdade e não somente os topos do regime porque é isso que a gente vê como um regime moderno pelo Estado quando todo mundo tem liberdade você se aproxima da justiça social você pode aqui eu estou partindo de um conceito específico de justiça social que seria o de que cada pessoa recebe da sociedade aquilo que lhe aderir eu recebo da sociedade uma coisa correspondente ao que eu estudando da sociedade da sociedade e é isso que me é devido pessoal eu não tenho o direito a daria a gente é a questão de direitos sociais eu tenho que dizer que o dinheiro seja forçado a pagar as pessoas da população da saúde e isso é uma discussão já tradicional do movimento liberal então é nesse sentido que eu acho que dá para a gente falar de liberdade coletiva fora que a gente não sabe porque a gente tem um crônomo como de emergência que é uma autoridade de sistemas coletivos a gente não sabe o quanto a gente pode se beneficiar cada gente não sabe o quanto pode se beneficiar se todos os outros são políticos porque você vai ter tudo isso você vai ter novas ideias circulando na sociedade então essa é a necessidade que eu queria indicar a necessidade que as pessoas têm de ser tanto cada indivíduo se beneficia da própria autoridade quanto da amigade de todos os outros e que é o que eu ativar é a proposta de ação e nesse ponto eu acho que eu sou que eu em termos de discurso de forma de ver a coisa eu falo um pouco diferente dos meus amigos aqui e do pessoal do mercado como um todo do mercado do lado como um todo porque eu tento pensar em termos mais abstratos então eu estou em fase inteira nesse conceito então digamos assim o papel é diferente no movimento e aqui eu estou eu tento ser o cara que tem mais assim virações e depois deixo eles pensarem em cima eles e outros que não são parecidas pensarem como comunicar essas ideias e a minha ideia é começar com uma citação que eu gosto de falar do Alberto Amir que é o autor que virou estrangeiro que se me engano foi um problema de literatura e ele diz que o único meio de você lidar com uma sociedade sem liberdade é você se tornar tão livre que a sua própria existência seja um ato de rebelião e aqui eu tenho que tomar tempo e fazer a ressalva que eu não sei se o significado de liberdade do caminho era o mesmo que a gente tem mas não importa eu fingi que era e esse é o meu conceito é o meu conceito de liberdade então eu acho que nós queremos isso é uma fadulha de inspiração pra gente até se se eu conseguir dar pelo menos uma fadulhazinha de inspiração em alguém que tá presente aqui hoje eu vou considerar que a minha apresentação vai ter sido um sucesso e e o que que é essa liberdade e essa rebelião? pra começar o autor vou falar rapidamente sobre uma coisa que não é essa liberdade da forma que eu vejo não é conservadorismo não tem nada a ver com conservadorismo eu inclusive tem cadeias de internet que chamam de câncer e por quê? porque o foco do conservadorismo é a prudência fazer as mudanças sociais num ritmo que o conservador não considera não permitir que é o que deve dele e a gente fez isso em mente acho que nós como movimento pela liberdade temos que ter em mente que a liberdade é mais importante que a violência porque a liberdade envolve a liberdade de errado se você é imprudente você tem o risco de errar mas você tem que ter essa liberdade e essa liberdade errada aparece por exemplo a questão da regressão das drogas que é um ponto que nos opõe na maneira geral que nos opõe no governo literal a um conservadorismo e as drogas são desorganizadas mesmo se deram porque as pessoas têm medo de errar pelo grupo que deram ou acertar quem sou eu presidente que nos opõe a pessoa está fazendo uma substância errada e aí estou indo já apesar disso o que a liberdade não é e agora eu acho que a liberdade deve ser eu acredito na sociedade o ideal é uma sociedade com todas as relações entre os indivíduos absolutamente todas tem que ser voluntárias para poderem ser legítimas ou seja, só o que vale é o que é voluntário isso é um é a definição que eu gostaria de chamar de voluntário que é na minha visão um outro jeito de se dizer anarcocapitalismo então eu ao contrário do jogo eu acredito que eu não vou entrar na discussão simples que é tecnicamente ou a qualidade dessa analogia mas eu entendo que os grupos podem ser legítimas desde como essa visão do cidadão que é de voluntário e tudo mais como é que você conseguiu fazer isso de ser popular? como como você fazer essa solução de ser popular e fazer isso crescer a faculdade crescer te fazer essa ideia do pai como eu disse eu vou lançar a ideia e vocês pensam essas perguntas que você me fez mas é que eu tenho algumas algumas ponderações a fazer talvez eu acho que elas vão responder essa pergunta mas vão encaminhar então segundo segundo ponto popular não ser só popular no sentido de fazer ser conhecido ser popular ser popular é atingir primeiro essa liberdade quando você está numa camada social entre elas se você consegue contratar o advogado do mandato seguro eu achei que estava o juiz agora o cara já faz o sujeito mais jurídico mais forte como ele tem papagalada e mais como a gente consegue fazer isso chega entendi 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 sobre a pergunta e como eu disse eu trabalho a minha forma de pensar é mais nos abstratos então uma coisa que eu acho que a gente poderia pensar e aí vai nessa coisa do popular você falou das camadas mais elevadas versus as camadas mais baixas o que eu acho que talvez a gente deveria pensar e aqui eu vou voltar vou trazer de volta aquela minha definição a justiça social é você dar a cada um aquilo que lhe é devido a justiça social acontece quando cada um recebe aquilo que lhe é devido então eu queria provocar o França de volta e dizer que talvez a gente deva abrir mão dessa estrutura vertical a gente deva parar de pensar na sociedade como uma coisa vertical pelo menos na sociedade que a gente quer e a gente pensar numa sociedade mais horizontal horizontal no sentido de que todo mundo tem a mesma renda todo mundo tem o mesmo problema de riqueza mas não se fala com riqueza não porque a gente sabe que se a gente for tentar forçar isso impor isso a teoria econômica nos diz que isso da merda e a prática histórica nos diz que isso da merda a sociedade se torna mais pobre do que você então igualdade de renda você só consegue ir puxando os tipos mais caros mas com um nível de riqueza menor ao invés de puxar os pobres com um nível de riqueza maior eu estou tentando ver se eu vou tentar evitar falar em cima e embaixo porque essa visão talvez isso seja um começo de resposta para a pergunta do França se a gente pensar sempre em cima e embaixo quem está de cima e quem está de baixo a gente está reproduzindo um meio de pensar um modo de pensar que coloca pessoas acima de outras talvez o nosso objetivo deva ser um pensamento mais horizontal que todos estão no mesmo nível no mesmo nível se a gente entender no sentido de que cada um está recebendo aquilo que lhe é devido não necessariamente que cada um está recebendo no mesmo tempo é importante a gente fazer essa distinção e não beleza eu estou vendo aí seus esquemas seus diagramas é então o que eu gostaria de enfatizar é que eu prefiro entre os termos vou trabalhar com o que eu falava antes de dizer eu vejo voluntarismo como mais ou menos sinônimo de anarco-capitalismo mas só mais ou menos porque voluntarismo tem uma definição a definição que precisa que eu leio é a sociedade voluntarista é a sociedade em que tudo todas as interações legítimas são voluntárias todas as interações voluntárias são legítimas eu pessoalmente acredito que numa sociedade como essa ela se pareceria com uma sociedade catalista é um tipo de sociedade anároco-capitalista defendida por Barry Rothbard que a gente fez um negócio que a gente considerava uma operação de todos os conceitos anároco-capitalistas então eu acredito que iria ser alguma coisa mais ou menos nesse time só que não demora a certeza que a gente pode lembrar o que foi que alçou o Friedrich Reich a condição de prêmio Nobel que é ele postulava que não dá pra gente saber não dá pra uma gente eu por exemplo saber como a sociedade vai ser porque eu não tenho todas as informações necessárias pra isso a informação necessária está distribuída pela sociedade então eu acho eu tenho que ter presente que o que eu chamo de voluntarismo pode resultar em é mas isso eu não escrevi para mim mas eu não li a pessoa a gente vai lá vai lá é é é é é é é é que ele pode né se focar numa sociedade capitalista mas ele pode nem mais se preocupar Especialmente porque as pessoas têm mais, se a gente está no conceito social e voluntário, a gente não tem mais essa obrigação, não tem mais uma fronteira, esse lado pra cá está na fronteira, é assim, e esse lado está lá, tem a sala. A gente tem só os indivíduos interagindo contundamente entre si. E também eu posso ficar no meu espaço capitalista. E o Rodrigo Ferreira e o Uriel podem ficar no espaço socialista deles. E aí vão ter, quais são as melhores? É uma questão da tolerância, que é a nossa grande herança liberal. E aí, nessa questão de o que a gente deve fazer agora é como a gente deve fazer. Eu acho que a gente precisa, como o Tiogo colocou, criar uma cultura. Eu tinha até escrito aqui no meu papel sobre cultura, mas eu gostei da expressão que o Tiogo colocou. a gente precisa de uma contracultura liberal. Porque a cultura dominante é racista, a cultura dominante é estatista. Especialmente nas universidades, aqui é um espaço no qual a gente quer colocar. A cultura dominante é de esquerda e ela é estatista. Então, eu acho muito positivo que a gente tenha no site Mercado Popular. A gente tem outros. E aí a gente fez, mesmo desde o inventário mais tradicional, digamos, no Instituto Vizes Brasil. Ele tem um papel bem importante. Hoje mesmo, um colega aqui da Instituto Viver, ele perguntou sobre o monopólio. Então, eu falei, olha, gostei muito por um artigo do início, mas ele tem vários. Então, é bom gostar. Agora, já que ele tem esse interesse que ele traz o outro aí atrás, não é bom. Então, vamos levar ele para o princípio de artigo. Nós temos outros sites, como o Liberzone, por exemplo. Também estamos fazendo trabalhos interessantes. A gente tem outros para o libertário. A gente tem os acadêmicos de muito conflito. Fazendo a gente que dá para o desejamento dos Estados Unidos. A gente tem coisas como o adesivo, o menos marcas, mais vices. Que alguém até já deu para o Tom Palmer ali no notebook dele. The sticker, the sticker. Last marcas para vices. E coisas tão simbólicas, tipo, chegar a usar uma gravata pantoleta com o quê? Porque, eu acho, isso de propósito, não é por ter assim. Agora, eu vim achar estiloso, mas não é por conta disso. Começou com uma coisa de declaração política. De que, eu acredito que a escola austríaca de economia é a que melhor escreve a verdade. Eu acredito em anto-capitalismo. Então, eu vou me identificar com isso dessa forma. Quando a gente chega com essas coisas visuais e auditivas, da música, dos acadêmicos e outros que vêm a assistir, a gente está criando uma presença constante na vida das pessoas das ideias de liberdade. Porque a presença que existe hoje é o marxismo. E é por isso que a nossa cultura... É, por isso que o discurso deles é fácil. Porque, como o Diogo colocou... Por quê? Ah, não. Por isso que, como o Diogo colocou... Quando o professor fala de mais mania, quando ele fala de proteção, ele está reverberando dentro da cabeça do aluno ali, uma coisa com a qual esse aluno foi incondicionado a crescer desde que quem era. Eu, quando era moleque, tinha um livro que era Capitalismo para os Pobres. Não, mentira. Capitalismo para principiantes. Você foi o primeiro do Capitalismo para os Pobres. Capitalismo para principiantes. Era uma missão completamente marxista da história. Então, ele terminava falando. O último quadrinho era assim. O Capitalismo chegava para a democracia. Uma mulher que ficava na democracia. E aí, vamos, vamos ficar juntos e tal. E ela gritando... NÃO! Muito ao Capitalismo para os Pobres. Porque ele tinha uma democracia. O que até é verdade, mas não o sentido do que ele dizia. O que ele dizia. Não o sentido mais seu. E, por último, finalmente, por sempre. A gente, eu acho que a gente precisa ter pessoas... Que... Deem os primeiros passos. No sentido de tornar o Estado... De tornar o Estado necessário e sair do Estado. E é por isso que o Pobre... Eu prefiro a anarquia, a minha anarquia. Um anarquista. Um anarquista pode... Dividuir a anarquização. O quanto o Estado refere a vida dele. Talvez de tiverem essas maneiras. E fazendo isso, ele está marchando para o anarquista. Para o anarquismo. Enquanto o anarquismo precisa... Do convencimento de uma maioria. De que vamos diminuir o Estado. Vamos cortar. Do Estado a questão da saúde, a educação. A gente gosta de tudo. De tudo isso. Os caras da máquina com a máscara de... Anônimos. Máxicos. Machado. Machado. Então... Eu estou falando de resistência criptária. A gente... Vamos conegar importos sempre que a gente puder. Eu acho que a gente faz muita qualidade. Estou falando da gente usar Bitcoin. E outras criptomoedas. Porque a gente está... Reduzindo a demanda por dinheiro e o governo. Vamos largar a mão. Para quem tiver ainda a possibilidade. Não... Não fazer serviço militar. Não serviço militar. Não serviço militar. Não votar. E não porque tipo... De achar que... Ai... Se uma maioria não votar. Vão... Não considerar que esse preço... Não tem que fazer. Ou outra. Aquela coisa sempre que você pula. Não é literal. Dizem que se faz da metade das pessoas votar. Pulo. A maioria vai se vai ao lado. É mentira. Mas é do tipo... Eu não vou votar. Porque se eu votar. Eu estou ajudando a dar legitimidade. Uma coisa que não é legítima. Que é o uso da força. A inspeciação da violência contra as pessoas. Que é o imposto da cor. Talvez não seja. Mas é uma iniciação de violência mesmo assim. E... E... A gente tinha ali e falava. Se eu votar. O meu negócio é contra economia e agonismo. Não precisa discutir. Esses temas depois. Então... Tinha mais coisa pra falar. Mas já está consciente de mais coisa. Eu acho que seria interessante. Talvez eu venha aqui pra frente. O que eu tenho que fazer. É o melhor que a gente tem que falar. O que eu tenho 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 que falar. Eu tenho que falar. Provavelmente. Ok. Enquanto o Barro ainda está me escrevendo. Eu fico aqui só. Uma boa ideia do... Falando. Só uma ideia do que o mercado popular. Ele tenta apresentar. Um pouco lá. Como ele bem falou, de fato, hoje a gente tem várias maneiras de se comunicar. A ideia é que o Instituto Mídia do Brasil consegue fazer uma vantagem mais acadêmica, mais tradicional das escolas jurídicas, vai ter uma visão que faz de uma maneira muito divertida você apresentar, sei lá, através de revistas e outras coisas, a maneira mais simples de você conceber as ideias liberais. E o mercado popular também tem uma vantagem. E um dos pontos de humanidade de mercado popular, que é o povo filho do Diogo, que gosta de falar disso, é que a ideia da liberdade é boa para o bem-estar dos povos. Ela faz bem para eles. Por quê? Faz bem sobretudo para o governo. O direito à liberdade é fundamental principalmente na questão distante do poder. Principalmente. E aí a gente tem alguns pontos que ficam bem claros para mim. Quando a gente pensa no mundo ideal, no mundo sem Estado e tudo mais, a gente tem vários consensos. Que a gente vai estar enfrentando violência estatal, vai estar enfrentando pivôs. O problema para a gente é como fazer essa política de transição. Como chegar lá? Como a gente vai pensar nisso? E aí surge aquele momento de discussão. Olha, eu acho que deveria vir por esse lado, deveria vir por esse... Quando a gente chega nessa discussão, eu assumo um princípio que eu ouvi do Carlos Góes pela primeira vez. Eu acho muito interessante. Se é para fazer um princípio de transição, vamos tomar como nosso primeiro, vamos cortar suicídios de cima para baixo e garantir liberdade de baixo para cima. Então, mas assim de cima para baixo não é de riqueza de pobreza, mas é de proximidade ao poder. Vamos primeiro garantir e cortar os suicídios de quem está próximo ao poder. Porque hoje, as pessoas liberais normalmente são muito criticadas por falar mal de Bolsa Família e tudo mais. Bolsa Família representa um miro perto do BNDES que tem de transcrição de renda. Então, se a gente vai criticar a transcrição de renda, que é uma coisa que o liberal tem que bater, vamos começar um instituto de criticão do BNDES, que é de se dar dinheiro para o pobre ou para o machico. A verdade é essa. Vamos criticar a faculdade pública, que é gratuita, que na verdade, que eu esteja na Federal de Pernambuco, eu posso dizer que 80% ou mais da faculdade veio classe média alta ou classe A. E no final das contas... E quem está pagando aquela faculdade lá não deve ser 20% da faculdade. Por quê? Porque a tributação brasileira, ela é regressiva. Quando você vai parar para ver o ICMS, você vai ver os impostos, os tributos indiretos, quem sofre mais é justamente o mais pobre, aquela que é mais oprimida. A verdade é essa. E aí a gente usa justamente esses termos, que é muito comum você ouvir na faculdade social, porque é oprimido. Mas, na verdade, quem sofre com falta de liberdade é o mais pobre. Isso a gente não vê só em questão do patrimônio não. A gente vê também em questão dos direitos da liberdade civil e costumes. O que é isso? Porque ele sofre mais uma sociedade de hoje do que um hétero. Porque, se a gente vai ver, no mundo ideal, a primeira coisa que eu vou falar é, casamento sequer deve ser uma inscrição que passa pelo Estado. Eu não preciso do aval do Estado para dizer se eu estou casado ou não com alguém. Isso, para mim, é fato. O casamento deve ser desestatizado. Mas pergunta para mim. E aí? Você é a favor da igualdade de direitos? Não tenho a menor dúvida. O quanto não for possível desestatizar o casamento de toda forma, que se garante que simplesmente se tire esse adjetivo. Casamento é casamento, não existe casamento homoafetivo, homoafetivo, acabou. E aí é aquele ponto. Eles, de fato, são mais distantes do poder. Então, a gente tem sempre que parar para pensar nesse ponto. Se a gente tem uma política de transição, se a gente está correndo atrás e garantindo mais liberdade, para a gente conseguir mais clorações, a gente, de fato, precisa pensar dessa maneira. Vamos conseguir o máximo de clorações. Como ativista, eu tenho o meu tempo demitado. Eu preciso ganhar clorações, preciso ganhar cabeças. E, para isso, eu preciso dar um discurso que o pessoal entenda e consiga atrair. Então, a gente vai ver questões como as ideias liberais atingem principalmente as que estão mais distantes, mais pobres, mais atribuídos. E você vê claramente como os direitos humanos têm uma pauta liberal, foi esquecida por nós. Nós, que somos liberais, e hoje em dia você vai falar de direitos humanos, não vão pensar num grupo liberal. Infelizmente, não vão pensar nas questões da liberdade. Vão pensar no homem esquerdo e tudo mais. E quem deveria estar tomando essa pauta? Somos nós. Eu só me pergunto, porque eu vivo na Copa, houve várias e várias desapropriações pelo governo do Estado, para construir obras viárias para a Copa, para o Estádio, em São Lourenço da Mata. E, desapropriação, foi claramente irrespeitável o direito de propriedade. Claramente irrespeitável. E aí eu te pergunto, quantas vezes já havia uma desapropriação em Alphavídeo? A verdade é essa. O direito de propriedade, direitos humanos, essas pautas liberais, elas devem, sobretudo, sobretudo, nós devemos lançar os apomites para ganhar o coração desse pessoal que está sofrendo mais com isso. E quem não teve oportunidade, que não tinha dinheiro para pagar um advogado, chega lá para um juiz e fala ao seu juiz, estão ferindo o meu direito de propriedade. Estão ferindo a minha liberdade. Ele que não deu dinheiro para pagar um advogado para isso, ele precisa da gente estar do lado. A gente precisa montar uma ONU liberal que esteja lá com vários advogados, defenda desse pessoal. A gente precisa ter esse discurso, cada vez, mais alto. Então, o meu ponto quando eu queria falar é, por que o mercado popular? O mercado popular por quê? É mercado, é livre, é livre mercado, são trocas comunitárias, mas é popular por causa da boca do povo mesmo. As pessoas falando sobre livre mercado, porque livre mercado é bom para todo mundo, é capitalismo para os pobres, apesar de eu não ser muito fã desse pessoal do capitalismo. E é popular porque são justamente essas pessoas que estão distantes do poder que mais precisam do mercado, que mais precisam do mercado de liberdade. Essa é a aplicação. Então, se você vai perguntar qual é a diferença entre uma pessoa do mercado popular para um austríaco como um padre? Diferença nenhuma se ele for discutir ideia. A gente concorda plenamente, eu e o Paco começando, a gente concorda que, pô, é das coisas. O nosso ponto é muito mais de discurso, de linguagem, de estética. Eu lembro que eu assisti a uma palestra do Dr. Hernandes na última conferência nacional do EPM, que ele foi sensacional. Ele começou a falar sobre como você pode fazer um discurso liberal. Você pode trazer argumentos corais, como o Paco falou, de ontológicos, e dizer que simplesmente, você feria a vontade de alguém, você seja ontológico, você chegou em sentido, você está falhando na liberdade. E você pode também ser consequencialista, mostrar que utilitariamente é melhor para ele a liberdade. Aí eu fui depois, quando acabou a maraixadeira, e falei, André, mas deixa a questão do terceiro ponto. Então, de fato, a gente tem o argumento moral, que é nosso, é justo, é legítimo, a da liberdade. A gente tem o argumento que utilitaria com o seu especialista, que, de fato, a liberdade, é a melhor maneira, é a melhor maneira, é a liberdade, é a melhor no estado. Mas, se tem estética, o cara não vai te dar um minuto para parar para ouvir. Você pode estar com argumentos certíssimo moralmente, certíssimo, mas se você não tiver uma estética, que é um cartão de visite, um cara não vai parar para ouvir, o seu fato é a melhor discussão da face da Terra. Se você quer, vai apertar o botãozinho aqui e apagar o que você está falando. Então, a gente precisa ter uma estética liberal, como o Diogo falou, no gabato contra a cultura, como o Pablo reforçou. E, para isso, eu acho que o mercado popular tem um papel fundamental. Vários e vários amigos meus que tenham uma tradição de esquerda ou social-democrata, que, ao verem grupos liberais, blocos liberais, simplesmente não clicariam no link quando vêm do mercado popular, pô, faz sentido o que esse pessoal fala. E, simplesmente, ele também acharia que faz sentido se ele desse para os outros, mas, no mercado popular, ele faz questão de trazer essa abordagem que se mostra preocupada com as pessoas. É o que vai ter um artigo que vai ser publicado essa semana, do Môncio Ferreira, que é o liberalismo pós-individualista. Pós-individualista, por que, gente? Não precisa. É indivíduo e indivíduo. E, de fato, ele fala, eu concordo absolutamente com tudo o que ele fala do Môncio Ferreira do Metodológico, mas, concordando novamente com Mises, se uma expressão não consegue trazer, mostrar aquilo que ela quer, então, alguma coisa está errada aí. E, hoje, quando você fala do individualismo, você vai pensar naquela ideia vitalista de... É justamente o contrário da sociedade aberta do público, é, por exemplo, do Môncio Ferreira. Quando ele fala do individualismo, ele está falando, sim, nós reconhecemos que só o indivíduo é o ator, é aquele que vai expressar o que ele acha, a vontade dele, com essas ideias e demais, mas, sim, ele é completamente influenciado pela sociedade, influenciado pelo coletivo, é influenciado pela família, é influenciado pelos amigos dele, com o povo do pessoal do trabalho, é influenciado pela sociedade. E, sim, o individualismo precisa ter coração. Aí, a gente vai pegar a teoria de sentimentos morais, lá da Smith, gente, ele mostrando, claramente, que ser individualista é ser egoísta. Eu adoro o Errand, mas ser individualista não é ser egoísta, gente. Entendeu? Eu sou individualista que me preocupo com o meu próprio. Isso não quer dizer que eu seja responsável por ele, que é muito diferente. E é isso que o mercado popular tem que fazer. Isso é atrair pessoas, atrair corações, dando a linguagem das mistérias diferentes. Um cartão de visita diferente, assim como o Liverpool tem feito, como o Midas fez. É mais um cartão de visita, de momento geral. Já que eu estou assustando, eu vou só perguntar um detalhe aqui, né? A minha ideia é, em adição ao mercado, eu quero que vocês tenham o site, então vocês conseguem atirar a pessoa de um jeito. A minha ideia de cada um de nós, porque eu acho que cada um de nós tem que buscar ação livre que a sua resistência seja um atirar o dia. Isso vem do nosso dia-a-dia. Eu acho que a gente pode, a gente deve ser exemplo do dia-a-dia, de coisas de verdade. Então eu queria trazer só uma coisa que aconteceu aqui. Você não é qualquer de São Paulo? Então, você lembra que semana passada a gente teve uma greve surpresa de ônibus. E aí, o que eu fiz? Talvez eu tenha sido meio chato dos meus colegas, mas eu não li de ter sido chato. Eu falei, olha gente, isso aí é por causa do monopólio. Isso aí é porque é um transporte da Concepção. E aí quando eu sou, uma colega que já estava tendo o van, a van assim, ela era proibida lá, mas ela estava tendendo mais barato que o ônibus, inclusive, e estava tendo assim, ônibus de empresas oficiais, mas não daquela linha específica, estavam indo e fazendo aquela linha. Eles estavam entrando num espaço concorrente. Naquele dia, eles não foram tachados de clandestinos, eles não foram tachados de ilegais, porque eles estavam fazendo um serviço que a pessoa inteira reconheceu como se for. Então é bom, eu acho importante nesse caso, a gente tem que estar ciente de quais são as portas nas quais o estado. Porta a nossa liberdade, olha a nossa liberdade, para a gente poder mostrar isso para as pessoas, no momento que está acontecendo e está feitando elas. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode popularizar, talvez não no sentido das palavras mais baixas, mas no nosso dia a dia a gente pode fazer isso. Desculpe, por favor, a pessoa virar a mão é pirária. Eu só queria fazer só uma adição, é só um caso interessante, por exemplo, eu lembro, começando ontem no jantar, a gente recordou aqui um caso, por exemplo, da Margaret Thatcher. A Margaret Thatcher, obviamente, teve toda aquela briga com os sindicatos da Eglaterra, na época, e um dos grandes sindicatos de metadógicos foi um dos maiores vetores de imposição ao projeto dela. Quando ela estava em uma das suas eleições, o sindicato falou, olha, eu tenho 150 mil votos aqui, e estava apoiando o Partido Trabalhista. Só que desses 150 mil votos, 50 mil votaram na maioridade. Porque, apesar de todos eles serem sindicalizados, muitos desses trabalhadores, quando chegavam na linha de chão de páscoa da mesa, reconheciam nela alguns valores que jogavam o mais importante do que os benefícios sociais que eles recebiam o que ia significar. Ela chegava e falava assim, olha aqui, vocês vivem numa casa que foi dada pelo governo, vocês não queres ter a sua própria casa? Eu acho que, nesses aqui, tem que ser uma linguagem muito mais pragmática. Eu adoro essa discussão filosófica, bibliológica, mas eu acho que esses termos são muito úteis para a sala de aula, para uma discussão mais de ideias. Isso também é válido, mas a gente tem que ser uma linguagem mais pragmática mesmo. Ficar discutindo se quantos vai atingir a anarquia ou se não vai atingir, cara, você tem que, para acabar de um vez gostava, você tem que convencer 200 milhões de pessoas a tentar uma experiência que nunca foi feita na história antes, até que ela se faça impossível. Conseguir como uma sociedade anarquista supossamente colorida, que todo mundo vai entre as mãos e cantar com os riquinhas e ricas e dizer em páginas. Isso lá, para que isso seja possível, a coisa, tipo, pode dizer que um dia eu esteja errado, mas eu acho que, no nosso caso, é um pouco mais viável e pragmático tentar fazer uma abordagem dizendo que o Estado tem que reduzir seu tamanho, que os impostos são cobrados de forma abusiva, que o Estado tem mais posição pobre, para mudar um pouco essa mentalidade e, a partir disso, reformar as instituições. considera as instituições e o Estado, que é uma área superior, e a nossa alta de instituições que se projetam na sociedade, como um fator essencial de organização social. Tem uma discussão imensa na ciência política sobre isso, sobre a necessidade ou não de você ter um poder central, tem uma discussão incorrente imensa na economia, onde tem como a evolução do capitalismo e da própria economia de mercado esteve também associada a um desenvolvimento institucional. é muito, se vocês puderem ler aquele livro, Por que as Nações Falham? Está muito evidente ali da necessidade de você ter instituições que possibilitem que os indivíduos sejam cada vez mais produtivos, que sejam mais vivos, que sejam mais produtivos. Mas, na minha perspectiva, isso não passa por uma filosofia de eliminar completamente instituições, pode ser um objetivo ideal, mas a gente está vindo precisando de ser um pouco mais pragmático nesse ponto. Eu queria abrir um pouco para perguntas agora, a gente ainda falou bastante, e também desenvolver um pouquinho mais suas ideias. Alguém está colocando que estava na área de instituições? Eu vou ouvir para o pessoal que só concorda falar. Eu concordo com o Diogo quando ele fala que a gente tem que ser mais pragmático, pensar no dia a dia, mas eu divido isso em dois pontos. Um, eu não acho que mexer em política partidária liberal seja a estratégia mais inteligente agora, porque eu acho que política partidária é uma consequência da situação da sociedade, como ela está pensando, então eu acho que esse é o momento da gente mudar culturalmente. Nós mostrarmos o quanto essa visão que está hoje enraizada, ela não corresponde à realidade, o quanto a gente pode mostrar os princípios liberais como melhores. E um segundo, no ativismo liberal, começamos a colocar em braço o que a gente fala, através de empreendedorismo social e pro-liberdade. E isso acontece de várias maneiras. Por exemplo, no Rio de Janeiro, no Instituto Atlântico, que eles fizeram um projeto contra a Galo de regularização fundiária, que era uma pessoa que estava em papelas, e ela tinha o direito de propriedade dela, então a justiça não conseguia, ó, você tem agora a propriedade da sua casa. Isso é o que ele estava fazendo. Quando o Parque dava um exemplo, por exemplo, o pessoal das vães, durante a greve dos vães, isso é um excelente modo para se mostrar que o empreendedorismo, ou fins lucrativos, ele está gerando liberdade. Então, empreendimentos podem gerar essa externalidade e pro-liberdade, que traz essa autonomia do indivíduo pelo Estado. E aí, eu vou discordar com o Diogo quando ele vai falar nessa esquina do saldo do Estado. Eu não acho que a gente tem que abolir o Estado apertando o interruptor, mas, gradativamente, substituindo ele, aumentando a sociedade. A gente não tem que apagar com o Estado, o hitbrush vai na onda de lá passar borracha. Não, eu acho que a gente, a sociedade, ela vai ocupando esse espaço, ela vai ocupando esse espaço que o Estado tem conseguido através da violência. E isso a gente vê todo dia através do movimento Bitcoin, como foi falado antes, através de, de outras maneiras, baixa educacional, baixo educacional, gente, com as saídas mais inteligentes que tem, porque a gente não vai conseguir, de uma hora pra outra, acabar com o financiamento do Estado de Educação, mas a gente pode melhorar mil vezes, mostrar para as pessoas que é muito melhor, você investir muito no ensino privado, é através de ativar os grandes direitos de escolha do cidadão, e como ele vai colocar o dinheiro, e ter aquela passada lá, pra ajudar. Então, são essas pequenas estratégias que a gente tem que focar. Eu acho que o mercado popular, ele tem isso, é bem legal de apresentar políticas de transição, pra liberdade, vai demonstrando como discutir isso, e a gente tem discussões entre a gente, sobre vários pontos, a gente, desde, enfim... Se eu for falar aqui, a gente vai estar no galo, a gente já viu. Além disso que você falou, por exemplo, do Coucher, o Coucher é uma ideia boa, mas, de um ponto de vista individualista, individualista também. Aí, vamos além do Coucher, não. Consume. Consume. Você acha que o consumir hoje é... Não. É uma coisa que eu falo. É, a gente vai crescer a sociedade, crescendo os indivíduos livres. Isso. Perfeito. Descendo a legislação. É um dos pontos de legislação. É um dos pontos de legislação. A gente vai começar a deslocar, a abordar... A gente vai ser mais claro e mais fácil para a população em geral. Mas, na minha opinião, isso não é suficiente, a gente deveria partir para coisas mais práticas, por exemplo, você advogar em causa dessa população mais carente, pela proteção dos direitos de liberdade, entre outros. Aí, a minha pergunta é como a gente pode começar a fazer essa transição de partir não somente de abordar a ideia de uma forma mais fácil, mas também de abordar na prática, porque as pessoas... isso é muito mais do que a gente tem, o 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 que a gente tem. É... Eu acho que... O meu último contexto em que a população é, se você quer mudar o mundo, não seja político. É... A ideia é como o empreendedorismo pode mudar o mundo, e aí eu sinto um exemplo rápido, se você juntar todos os ministros de educação, todas as ONGs para a educação do mundo, nenhuma é possível educar mais gente do que... um único alemão, o DPR. Ele... O pai dele era... trabalhava na casa da moeda, né? Ele sabia voltar mental, é... e... de... de Tachimburgo, o Rio de Janeiro, pegou a forma de prensa, que conseguiu, através do empreendedorismo, educar milhões de pessoas, que até lá, os monges populistas, demoravam o certo para copiar, retornou ao mundo, que é uma coisa... de certa forma popular, foi popularizando. Essa é uma forma que o empreendedorismo conseguiu fazer com que as pessoas vessem acesso. Essa é uma das formas comunidades lucrativas, mas tem várias outras formas de empreendedorismo sim que o lucrativo, que é desse meio liberal, que a gente faz, de conseguir trazer mais liberdade para as pessoas. Eu estou com o Juliano, a gente está tentando organizar o Instituto pela Justiça, que é justamente uma série de advogados, trabalhando em prol da liberdade, e aí a gente vai chamar vários advogados com paz para poder, em manifestações, em questões de remuneração fundiária, questões de respeito à liberdade, de trabalhar em cima disso, é uma forma, mas existem várias e várias outras maneiras de colocar a mão na massa. Eu estava conversando com o Julio antes, que a gente passou por uma fase gigantesca de reverberar liberdade, reverberar as ideias de liberdade, porque a gente precisava de patrocinadores da ideia, que precisava que as pessoas repetissem. A gente está tentando agora em uma segunda fase, o movimento liberal começou a outra corpo para criar ativismo liberal. Isso é fundamental. O projeto que o UFM tem é um incubador pela liberdade, que é justamente facilitar com que as pessoas trabalhem. A gente ainda está na fase primária, começando estudar, eu não quero dizer que é para começar um pouco sobre isso, mas a ideia é justamente estimular o ativismo das pessoas, fazendo com que cada um coloque a prática. Se você tem um pensamento, que é maior, e vamos lá, vamos ajudar a fazer com isso. Isso é uma situação que se torne mais liberdade que a gente hoje. Só queria fazer também uma vez, eu acho que todas essas frentes são muito importantes. Eu acho que o que o Juliano, o que o APL já fez, a promoção da liberdade no Brasil, é uma coisa absurda, muito mais do que o Estado popular, o que o que eu já escrevi, ou enfim, isso tem desenvolvimento muito forte, eu acho que todos esses empreendimentos são uma espinha, assim, dorsal da promoção dessas regras. Mas a gente está com o título do Senhor Pai, é, mas assim, uma era um território que dá mais importância, outro dia, divulgar isso pela internet, no começo pelo Instituto Liberal, a gente está trabalhando um bom tempo aqui, é, enfim, todas essas, todas essas iniciativas empreendedoras, são de fato muito importantes. Mas eu discordo pelo artigo, eu acho que, se você quer promover a verdade, também seja político. Com provocação, enfim, no final do texto eu explico que, você pode ser mais, um impacto do empreendedor, muito sucedido, a gente pode ser muito maior do que, sem dúvida. mas eu sempre olho nesse caso, não só político da forma tradicional, ser um representante, eleito, o deputado, o deputado, o deputado, mas também, por exemplo, tem um caso do economista, o Ricardo Paes de Barros, ele estudou a economia dos Estados Unidos, tem uma matriz, também, literal, é, digamos, o autodóxico, em prioridade pela economia de mercado, e depois, ao invés de funcionar a diretoria dos Estados Unidos, voltou para o Brasil, porque, nisso, ele foi chamado, para um grupo de especialistas, que começou a estudar os programas sociais no Brasil, e ele teve a grande ideia de, digamos, reduzir o controle que o Estado tinha sobre a utilização daqueles recursos, por exemplo, recupro, uma pessoa mais carente, recebeu dinheiro específico para a editação, recebeu dinheiro específico para o gás, recebeu dinheiro específico para, enfim, a limitação, tudo isso, era muito limitado, só podia gastar por aquilo, quem melhor para decidir o que você precisa, do que a própria pessoa, do que a própria família? isso é um princípio liberal, e, a partir dessa ideia, ele decidiu, ele veio com a ideia de juntar todos esses programas e formar uma coisa chamada bolsa de família. Então, é um economista liberal, é um caso que tem, além das nossas ideias, e que, de um modo muito frágil, conseguiu reformular, não tem como ser a questão do capital político imaginável para o... E, por sinal, em outro texto, de Marcos Assar, é muito bom, e ele fala justamente sobre isso, como os políticos liberais podem ser aplicados em partidos ideologicamente diversos. É, prova única, é voucher também, educacional. É, é, assim, dentro da própria estrutura, mas parte também do mesmo princípio, de dar um voucher educacional para pessoas com as carentes. O próprio Gustavo Franco, aqui, o presidente do Banco Central, se você acompanha ele no Facebook, ele é um dos economistas de maior patria, da autodóxia liberal, ou de intervenção que você tem no Brasil, no Amigo e o Franco, normalmente. Todas essas pessoas fizeram parte da equipe do... do PSDB. De fato, sem esclarecer, sem comparar para ele, Eduardo Janetti, na equipe de Marina, você vai ter que o Arminio, vai ser um chefe, um chefe de outra parte, com a marca do OAS. De fato, às vezes, existem muitos casos por isso, mas é uma provocação, porque muitas vezes, não sei, na atualidade de vocês, mas, se eu tenho a capacidade de vocês, e eu tenho a capacidade de vocês, são muito fortes. Então, é muito, é muito normal lá, você vê as pessoas, quando, angustiadas com o mundo, e o governo, não é nada, 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 mas, às vezes, as pessoas esquecem, um ponto inicial, que tem que ser doido, que tem que ser doido, que tem que ser doido. Claro. o governo do Estado, mas, o governo do Estado, não é nada, é o governo do Estado, ele está abrindo. Eu acho assim, em cima do que o Nascido falou, é só que o Nascido falou, é só que o Nascido falou, olha plenamente o que eles falaram, mas assim, mesmo que a gente tenha uma perspectiva nem artística, isso é, o Estado vai existir, mas vai ser vivo, a gente quer tirar, um certo conjunto de coisas, dentro do Estado. Essas coisas que a gente quer tirar, muitas vezes a gente só com agir dentro da lei, a gente não vai conseguir. Só com empreendedorismo, por exemplo, tipo o Instituto da Justiça, só agir em drogas e fim. Então, na minha visão... Ativismo contra a lésbica. Ativismo contra a lésbica mesmo. O cara, o traficante, ele é um assassino. Na medida que ele está atendendo as pessoas por droga, ele está fazendo uma coisa boa. Nessa medida, nesse ponto. O peroeiro, o peroeiro, o cara que transporta o peroeiro, ele só quer trabalhar. Eu acho que a gente tem medo assim. E é por isso que é difícil. É difícil a gente conseguir mais a gente fazer isso. Porque as pessoas não estão fazendo isso. O senador de imposto é o peroeiro. Então, é importante. A gente vai sair dentro da cultura. Mesmo que a gente não consiga dar caratá para esse tempo, a gente precisa trabalhar para cuidar. Para que as pessoas deixem de ver. O cara de violação é errado ou não é errado. O cara de violação é errado ou não é certo. Então, assim... Complementando o que eles colocaram, a gente lembra, né? A gente lembra tudo assim. Mas a atividade dentro da lei só vai para um certo tipo. Tem mais? 우� delegados, A gente faz, você pode terência no domingo casa. O que é que a gente vai estar dizendo? Eu vou resguardar. Nós fizemos isso. Também é um bom professor aqui. Tá bom? É, digamos é. É... Obrigado. 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 Agora há pouco você falou de uma ONG que trabalha na favela e que consegue, a terra, as pessoas, não entendi direito o processo, mas pelo que eu entendi, basicamente tira do Estado e dá para essas pessoas. É isso? Como? Tira do Estado, tipo, a terra é do Estado, ele é uma invasão. E aí eles dão para essas pessoas. Esse é um ponto que eu acho que a melhor pessoa poder falar é o Anthony Link. Depois você pode procurar ele, que é um companhista do mercado. Eu conheço, eu conheço. Eu tenho que falar muito bem da regularização fundiária. Funciona, basicamente, formar advogados e tudo mais, que vão tratar sobre a regularização daquela área e tudo mais, porque não existe outro capítulo em terras públicas no Brasil. Mas, de certa maneira, consegue-se, de uma maneira ou outra, em algumas terras que estavam ocupadas e tudo mais, entrar na justiça e existe alguns breches contra o capítulo em terras públicas. Sim. Então, foi basicamente o que eu entendi. Então, agora, você falou também que, às vezes, quando a lei não ajuda, a gente sai dela para se virar. Então, vocês defendem que, por exemplo, eu quero uma terra, vou lá, invado e aí ela é minha? Não, eu não defendi isso. Existem investigências com a lei do mercado popular que têm diferentes visões com relação à teoria da propriedade. Se a gente for chegar nesse ponto, isso vai ser um pouco mais complicado. Mas, um dos pontos é, tem boa parte das pessoas lá que tem uma teoria loqueana da propriedade, que misturam o trabalho com a terra abandonada, aquilo que está na sua propriedade, e não a primeira posse. Existem pessoas que defendem isso e ocupam isso. Uma teoria loqueana da propriedade, que misturam o trabalho com uma terra abandonada. Porque, por parte das terras abandonadas, o Brasil era já impropriedade. E aí, como essa coisa fica meio complicado. Existem diferentes visões dentro da propriedade da propriedade. Eu só tenho uma boa preocupação que, desde que seja uma terra abandonada, eu acho que o dono não faça a propriedade que o dono não faça a propriedade. Eu acho que é uma boa saída legal e interessante para isso. Se o dono passar durante muito tempo sem fazer nada, eu acho que eles disseram, porque ele tem propriedade. Mas isso é uma visão diferente. Existem diferentes visões. Inclusive, o awkward é um deles que pareia. Dizem que a terra está abandonada e simplesmente não tem propriedade. Então, essa é a visão. Respondendo aqui a questão do pessoal do ativismo, só lembrando, você vê como é que a gente faz essas ondas e tudo mais? Como você vê? 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 Eu acredito que existe espaço para a gente. A gente não precisa competir com o espaço. Os grupos de esquerda foram muito bem-sucedidos e ocuparam isso no espaço. Mas existe muito espaço para o movimento liberal iria atuar e ajudar o pessoal. Não teve o menor problema de a gente conseguir organizar as próprias organizações para fazer isso. Só respondendo também a nossa pergunta, eu acho que tem um caso interessante aqui na Universidade de Brasília. Primeiro, o IPL já é um ambiente nesse sentido, de ocupar espaço dentro das universidades, que é um espaço mais ocupado por outros grupos. Aqui na Universidade de Brasília, quando eu estava finalizando os cursos internacionais, tenho mais um dos amigos, a gente sempre passa na constatação de que é preciso formar um grupo dentro da Universidade que viesse a ocupar esses espaços, esses debates também. Eu não dei muito sequência a essa ideia, mas meus amigos acabaram dando e formaram a Aliança pela Liberdade. Aliás, pela Liberdade eram, assim, estudantes, com algumas ideias mais, digamos, pragmáticas sobre, ao invés de ficar no novo estudantil debatendo se a Palestina deve ou não ser livre, ou então ficar, fazer uma passeada contra a guerra no Iraque, e era mais uma preocupação, assim, de colocar papel de dinheiro no banheiro, para entender como se funcione, informar a igreja da Júlia, ajudar na captação de recursos, iluminação, segurança, ter polícia na Universidade do Brasil, com um grupo, assado, morro... Essa galera começou sendo, conseguiria eleger alguns da Casa da Antidicentes para alguns conselhos, e, há três anos, fizeram participar de eleições gerais do DCE. Porém, pelo que pareça, o grupo de esquerda, não pelo que pareça, mas assim, o grupo de esquerda estava dividido entre seis grupos, que se odiavam uns aos outros muito mais do que eles odiavam os seus expostos inimigos. Nessa divisão toda, a Aliança recebeu mais votos do que os outros. Não tivemos um total de votos. Mas, como não tem eleição de segundo turno para o DCE, eles ganharam eleição. E eles tomaram posse. Isso gerou uma comoção para o grande, saia da Ponta Águia da Veja, no Correio Parque Brasiliense, o Renato Azevedo estava sobrando foco, os estudantes que estudam são eleitos do DCE. Falavam da primavera, tipo, do liberal do movimento estudantino. E, depois, eles fizeram a sua primeira gestão e correram para a reeleição. Na primeira eleição que eles participaram, tiveram cinco mil votos, no sentido geral. Cinco mil estudantes que participaram das eleições. Na segunda eleição, foram oito mil. E aí, a esquerda voltava na oposição, se juntou no novo movimento e concorreu, unida, contra a aliança para o DCE. E perderam de alavada. Foram mais de 55% dos votos para a menina. E tiveram quase nove mil participantes. No terceiro ano, que foi agora, no mês passado, eles concorreram pela terceira vez. Novamente, a prescrição unida no movimento, para, depois de dois anos, tentar tirar a aliança do DCE. E tiveram a aposição de dez mil estudantes. A primeira foi o cinco. Você já tem, acho que quase doze mil, na verdade, estudantes que votaram. E eles ganharam quase 60% dos votos. E foram eleitos pela terceira vez. Isso significa muito porque, muitas vezes, as demandas, essas demandas que a aliança começou a demonstrar e a vocalizar, eram muitas vezes demandas que vários estudantes que não participavam daquele processo tinham. Então, à medida que eles foram apresentados a uma oportunidade de ter um grupo que dialogava para as necessidades práticas do dia-a-dia. Para a galera que trabalha e desajuda. Para a galera que se preocupa que o laboratório tenha recurso, tenha um microscópio que funcione. Para a galera que se preocupa exatamente com essas questões e não ficar numa ideologia. Ah, porque uma empresa não pode construir um laboratório na Faculdade de Tecnologia e colocar lá o seu nome. Tipo, laboratório Microsoft. Isso é exploração. Então, você tem uma capital. No debate que teve, inclusive, os meus amigos falaram. Ele trabalhou, inclusive, com outros alunos do movimento estudante. Por que vocês querem se vender ao capital? Aí ele falou, nossa, se você encontrar esse tal de capital, dá um cartão para ele. Porque a coisa que eu mais quero é encontrar esse capital ao qual vocês dizem que eu estou sendo vendido. Eu não recebi nada até agora. Ah, é um Misa, foi outro. Mas, enfim, isso é um exemplo prático de que, uma vez que você mostra as oportunidades, há apoio e agente disposta. Eu só queria, já que a colega que está lá no fundo, qual é o seu nome mesmo? Raquel. Raquel, já que você perguntou e mencionou o que eu falei, é uma coisa, o Felipe falou sobre a teoria Lockeana da apropriação, que você misturando o seu trabalho com a matéria, com a natureza, você gera, você adquire a propriedade daquilo. Essa é a única forma pela qual a propriedade surge. Toda propriedade depois disso é troca. Você pode ver que tudo que a gente usa, que a gente mexe, resulta em uma natureza de troca que vem lá disso. Além de outros fatores. Então, quem faz essa apropriação são só indivíduos. O Estado só tem propriedade através da força. O Estado só consegue propriedade, entre aspas, avontando uma arma para a sua cabeça. Portanto, o que é propriedade estatal não é legítimo. Por isso que eu entendo que foi assim o que o Felipe falou de uso campeão. Mas aí você pega uma terra que traz, sei lá, explanada, sei lá, do Estado, uma terra assim. E aí eu falo assim, poxa, eu não tenho uma terra, eu vou lá e aproprio aquilo, sendo que é fora da lei. E aí o Estado vem e legitimiza a minha ação me dando a terra. Então, pra quem lê, entendeu? Pra que que eu vou seguir a lei? Se quem não segue é repensado. E você não vai dizer que você lê se fosse banano? Não. Pode não ser banano. Pode não ser banano. Pode não ser banano. Não, tá bom então. Outra terra qualquer que não seja usada. Eu, pessoalmente, acho que o Estado não precisa legitimar. Mas isso é. A gente tem que encerrar aqui, mas só um ponto. É, o apoio paciente. Coisa que o louco, 80% das facelas do Brasil, 80% das facelas do Brasil, sempre são em terras públicas. E as pessoas que moram lá, não tem a propriedade simplesmente porque a construção pega o campeão em terras públicas. Mas eles são coisas brechas que o pessoal acaba correndo atrás, regularizar mundialmente. É, o título dessa terra. Mas eu, sinceramente, como anarquista, eu acredito que você ser proprietário ou não é um direito natural. Então, eu entendi que o Estado. Agora, de fato, na sociedade que a gente vive, você tem o típico, mas com interferência. Eu sou o campeão privado e ninguém cresceu. Não, não, não. Obrigado. Obrigado. Obrigado.